Seja bem-vindo a mais um Motovlog, dessa vez gente nós vamos mostrar a estrada aqui que vai para a própria área de colégio, estrada de bala, vamos embora? Vamos embora, Motovlog, isso, vamos embora rapaziada, vamos embora, é você que não é inscrito no canal se inscreve aí e dá um like bem legal para a gente né rapaziada, nós estamos aqui no Motovlog, bem legal para vocês, numa estrada de barro rapaziada, saindo aqui de colégio Alagoas, o sol não sabe onde a gente vai parar esse Motovlog né, é rapaziada, é o seguinte, aqui na estrada a gente topa sempre moto, carro, nós estamos hoje numa estrada de barro e mostrando aqui para vocês aonde a gente vai encerrar este Motovlog né, é isso aí rapaziada, se inscreve no canal da White, vamos aí também gente, se inscreve aí no canal do Nuca Comédia né, Nuca Comédia, se inscreve lá, compartilhe o vídeo deles também, compartilhe aí os nossos vídeos né, nós estamos aqui rapaziada, numa estrada ruim da porra viu, uma estrada de barro, cheia de buraco né, mas é assim mesmo, essa é a vida do cara que é um YouTube, é um YouTube oficial né, que nós estamos aí, nós estamos aqui na cidade de Propiá, batalhando aí, para mostrar as coisas boas do nosso Brasil, para você que é inscrito no nosso canal né, então mais uma vez aí, vocês estão escutando o som, estão escutando a musiquinha, é boa, se for boa, deixa o like aí, né, se inscreva no canal também né, é rapaziada, na estrada aqui vocês veem aqui, a moto tomba aqui só, se a gente for botar para correr muito por aqui, é capaz aqui da gente empenar até o rodão da moto né, é gente, nós temos uma estrada aqui, é uma estrada perigosa, muito buraco né, por aqui, é e nós vamos conseguir andar por aqui, aqui nós vamos sair, eu vou dizer a vocês, nós vamos sair na ponte, na ponte que interliga a Propiá Colégio, hein? Ah, estamos no Belém né? Ah, estamos no Belém rapaziada, Jota falou aqui, que nós estamos no Belém né, é povoado Belém, povoado aqui que o pessoal pega muita manga né, é o povoado Belém né, então é isso aí rapaziada, vamos aqui, é lama que soa, mas a gente consegue vencer essa lama aqui, e vamos andar tranquilo né, é isso aí, olha aí mais moto passando pela gente, e a gente trabalhando o nosso motovlog, é assim tá vendo, aqui é buraco, tem que ter agilidade para andar por aqui né, isso, eu me meto em cada buraco rapaziada, aqui eu não sei se eu saio bem, se não saio né, é rapaz, nós estamos aqui no Belém né, que não é o Belém do Pará, o Belém do nosso, nosso amigo jipe, ex do equipamento para panificação né, é rapaz, depois eu falo o contato do nosso amigo ex, é isso, nosso amigo Cícero do Santos né, é rapaziada, aqui é um buraco, e ali atrás da gente já veio um carro, olha, a gente fica agoniado quando vem um carro atrás da gente né, é porque a estrada aqui é ruim, é ruim mesmo, aqui não é mole não, mas nós vamos aqui, já se aproximando, para pegar a BR gente, que a buraqueira aqui não é mole não viu, o buraco aqui é grande, isso, o buraco aqui é grande, e nós vamos por aqui devagarzinho, é vamos pegar um lado melhor né, vamos sair desses buracos, e aí rapaz, como é ruim a gente andar na buraqueira né, mas agora nós vamos saindo do buraco, vamos pegar um lado melhor né, vamos aqui por baixo Jota, por aí não, aí a estrada velha Jota, é nós vamos por aqui gente, vamos entrar nessa outra estrada aqui né, vou por aqui de novo, o Jota foi lá por cima, e ali nós vamos tocando os cavalheiros né, vamos pegando ali uns cavalheiros, aí nós vamos subindo aqui, rapaziada vamos subir essa ladeira aqui, aqui nós tampando cara de cavalo né, quando a gente vai subindo, vamos subindo aqui, vamos subindo, isso, hein rapaz, que buraqueira aqui, olha só, quando a gente topa aqui, isso, vamos embora, vamos embora, moto, moto, motovlog, legal, vamos andando, vamos andando aqui, isso, já estamos aqui, andando aqui, bem legal aqui com vocês, fazendo esse motovlog, bem legal aqui né, isso, rapaziada, se inscreve no canal, o vento tá grande né, mas não tem nada não, o vento tá grande aqui, o vento tá forte, mas nós vamos andando aqui, juntamente com você, que é inscrito no canal né, e a musiquinha tá boa, tá, boa mesmo né, isso, vamos embora, vamos embora rapaziada, rapaziada, e couple voceada, e aí, eba, canal Frani Barbosa hoje, já passamos pelo Belém e agora, A gente vai seguindo outra estrada por aqui Vamos pegar a ponte velha A ponte que interliga, apropriar Colégio Isso, vamos partindo por aqui Devagarzinho Devagarzinho é que a gente chega lá Não adianta ter pressa Porque quem se apressa come cru Isso rapaziada, vamos embora Já estamos na ponte gente, olha Já estamos na ponte aqui A ponte que interliga Sergipe Alagoas Que bom, que legal Eita, meu Deus do céu Que bom a gente estar por aqui Andando nesse motovlog legal O canal Frane Barbosa Hoje Fazendo uma visita A cidade de Porto Real de Colégio E aqui nós vendo esse ventão Vento boa E aí rapaz Que bom né Turma aí, passando de moto O Jota ficou lá pra trás E a gente Vem por aqui Andando Isso, que legal isso aqui né rapaziada Que bom Olha aqui gente A ponte Estão vendo aí Já viram né Agora nesse momento Nós já vamos pisar Em solo Sergipano né Nós estamos aqui no solo sergipano Já rapaziada Olha Onde a gente já está Estamos aqui já no solo sergipano Né Estamos aqui Já em Sergipe Nós estamos aqui em Sergipe Sergipe e Alagoas né E aí rapaz Olha o Jota aqui E aí Jota entopei com ele por aqui agora Olha o Jota E aí rapaz Que bom né Que bom Que legal Isso gente Eu vou Seguir aqui Eu vou botar a moto aqui nesse local Isso Que bom Isso Vou desligar aqui Com o nosso veículo Vamos descer aqui Falar com o Jota Pra encerrar esse motovlog Bem legal que a gente fez aqui né Não é isso Que bom Que legal E aí rapaz Jota Como é que está rapaz Hein Tá bem E saiu na Ponte Nova E saiu na Ponte Nova Jota é um pequeno rolé Que a gente fez Nós estamos aqui gente É Na cabeceira da ponte Tá vendo aí É um pequeno rolé Que a gente fez com vocês Né A gente está aqui chegando Tá vendo Ali o Hotel Velho Chico Aqui muita gente já está no restaurante Né Depois da gente vem aqui fazer um vídeo Jota Vamos encerrar o vídeo aí Um rolé Pequeno rolé Pequeno rolé É isso aí pessoal Se inscreva no nosso canal Dá likezinho Compartilhe né O nosso pico é o 79988597174 Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Jota Vamos voltar aqui né Olha aqui rapaziada Aqui Ó gente Nós estamos Tá bom aqui o clima É nós estamos O clima tá bom Hoje tá muito cheio Muito movimento aqui Depois a gente tem que fazer um vídeo aqui Um vídeo explicativo É que os barracos Graças a Deus Vão continuar aqui né Jota Graças a Deus É Vamos aí Vamos encerrar o vídeo agora Deus abençoe a todos Ficamos por aqui E tchau pessoal Tchau